Oito e meia, que é a última cena dele lá. Aí eu acho que tá bom pegar umas oito e meia, tá bom, né? Mas tem um momento, mas vem o outro. Eu vou deia a rua, aí, boa, terá na magra, tá aí, oito e meia. Show de bola, show de bola. Então tá, eu pego o teu primeiro aí, tá? Oito e meia? Show de bola. Mas oito horas eu sou daqui do centro, então. Vai lá comigo, povo! Se você puder mandar a localização, fica melhor. Manda a localização pra mim. Aí o GPS localiza certinho. Bora, povo! Tá aqui comigo? Bora, que a mãe tá configurando aqui rapidinho. Tá configurando. A gente vai lá pra Saquarema, hein? Vamos levar a particular lá em Saquarema, hein? Saquarema. Eu tô chegando em casa, vamos chegar no meu localização. Show de bola, show de bola. Tamo junto, vou ficar aguardando aqui. Para comigo, povo! Eita, caralho, eu tô feliz hoje. Eita, caralho! O povo tá configurando! Tá configurando! Tá configurando! Tá configurando! Nós vamos em Saquarema hoje, levar a particular, hein? Vamos lá em Saquarema. Daqui a pouco a gente vai buscar. Vai buscar lá, hein? Vamos lá na Record buscar o passageiro. Só configurando. Mãe tá configurando. Tá configurando! Tá configurando! Eu vou olhar o chat, peraí Peraí gente, eu vou olhar o chat Mas tá só configurando aqui Configurando E aí E aí E aí Tá na lapa, hein? Tá na lapa agora Estamos na lapa Fala, Bruno Barbosa Fala, Camila Eu vou colocar, eu tô configurando ainda Acabei de entrar Vou colocar Não, que isso Obrigada Eu sempre esqueço Ontem eu esqueci É que eu tô configurando ainda É onde que eu tô na lapa Que tá ruimzão o sinal, velho Tá rodando, rodando, rodando Doideira Tamo junto Obrigada, tá? É É a operadora Ai, Prima Brincadeira Tá bom, tamo junto Vou ver se melhorou Olha aí pra mim Vê se melhorou Vamos ver, vamos ver Tá? Beijinho Tchau Vamos ver Se melhorou A internet tá doida A porra dessa internet maldita Vê se voltou A internet vascou ainda Como é que tá a internet? Olha aí Eita, doida Eita Verdade, que está Grata, quem? Eita, vida Parar aqui Vê se melhora Vê se a internet tá melhor Tá melhor? É o local que eu tava É o local que eu tava Vê aí Se melhorou Eita Mário Mário Eita Rafael Agora tá melhor Tá melhor? Melhorou? 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 Eu tô grávida Fiz só se for de bosta Nunca contei Minha barriga é bosta Bosta pra caralho Você quer ver? Você quer ver Minha barriga é bosta? Você quer ver? Eu cago na sua frente Aí tu vai ver a bosta Vou parir na sua frente Só que eu vou parir pelo cu Tá ligado? Vou parir pelo cu Bosta pra caralho Bosta pra caralho Eita Bruno Salve Salve Minha irmã linda Fala comigo Speed drive Fala comigo Doido Fala comigo Doido Fala comigo Preciso acordar Tá 100% Tá entendendo Eita Melhorou? Melhorou? Tô gordinha Tô gordinha Mãe tá gordinha Eita caralho Muita 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 Leite de aveia Na aveia Viada Catinha Boa noite linda Fala comigo Catinha Fala comigo Fala que preguiça Cheia de bosta aqui dentro A mãe tá grávida A barriga da mãe A barrigona da mãe Eita Tá barriguda Que não falta aqui é bosta Que eu como pra caralho Que não falta aqui é bosta Quando chega a noite Fico morto Na farofa Feito Galinha De maconha A noite é foda Tá doido Tá doido Cadê o café Mãe? O café tá lá em Niterói Eu tô na Lapa Viada Tô na Lapa Tô na Lapa Em isolamento pro Covid Porra é essa Boa noite Braia Hoje Martinópolis Martinópolis Moacimartinópolis Beijo pra tu Não sei onde fica Não sei onde fica não Mas é beijo pra tu São Paulo São Paulo né Eita Rafael Fala comigo É muito gás Eita Eita Que não falta aqui Tô até de pinto Tô até de pinto hoje Tô com pinto Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Tô galuda hoje A barriga A barriga Ainda tô até com pinto Aqui o negócio da calça Cadê? Cadê? Pra dar uma pra vocês ver Negócio da calça aqui Eita O que tem aqui é bosta Bosta pra caralho A mãe tá galuda hoje O negócio da calça Eita Good Good Olha o negócio da calça Feche e crê Olha o feche e crê da calça Eita O que mais tem aqui A mãe tá grávida É de sei lá Três Quatro Cinco É muita bosta É muita bosta Nem eu acredito que eu cago tanto assim Quando eu olho pro vaso Eu tenho até medo de mim Tá doido Fala Boa noite Cadê a Aninha? Ana Cadê ela? Ana Paula Like Eita Eita Homem de ferro Vai entrar no ferro hoje Mas eu tô querendo Viada Eu tô querendo Mas não tem um homem Tudo Borracha fraca A mãe tá querendo entrar no ferro Mas não tô Tô encontrando nada Tá difícil Tá difícil Eita Rafael Coador Café de coador Melhor que tem Tá doido Melhor que tem Melhor que tem Se for coado na calcinha Ou na cueca Fica melhor ainda O sabor é maravilhoso Eita É maravilhoso Muito bom Caralho Deixa eu ver aqui Uma parte de colar Pera aí Pegar ela Oito e meia No meia Deixa eu botar no GPS aqui Onde ele é subendo Vou pegar ela primeiro Vou pegar ela primeiro Tô vendo o zap Porque ela mandou Uh 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 Vamos ver Boa verma Magalhães Espera É rapidinho Boa Vou botar no GPS rapidinho Cadê Repete Não tinha o povo Magalhães Um nove e cinco Chão novo 22 minutos É muito perto Vou pegar oito e meia Uh Para comigo Deixa eu ver aqui Vamos de chate Vamos de chate Essa toma leite direto Da fonte Eita Marina Mais uma mulher na área Marina Tuti Eita Tuti 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 Marina Fala lá comigo Mulher na área Tô querendo alugar um carro Para trabalhar no Uber Mário Tu acha que vale a pena Viado Cara Sei lá Eu prefiro Mesmo que eu me foda Na prestação Eu prefiro ter meu carro próprio Tá ligado Mas eu não sei das suas condições Tá ligado Se a única condição for alugar Fazer o que Tá ligado Tem que alugar Tem que alugar Só que você se prepara aí Que você vai perder aí Se você alugar por quatrocentos reais Você vai pagar quatrocentos por semana Você pega mil e seiscentos Agora se você alugar por quinhentos É dois mil que você tem que pagar de aluguel É uma pica Tem que trabalhar pra caralho Tem que separar quinhentos Toda semana do cara Dona do carro Geralmente a manutenção Meio a meio Ainda tem que fazer pra você Se você tiver a oportunidade De ter seu carro Eu aconselho Com o teu próprio carro Tá ligado Porque eu prefiro assim Pra pagar uma parada Que não é sua Tá ligado Mas tem gente que não tem condições De comprar um carro Tá ligado Então tem que alugar Se essa fosse a condição Esse fim Mete a cara Tem pra onde correr não Eita categoria Mari, boa noite Fala comigo Márcio Benussan Benussan É cada nome engraçado Eita rouba Mariana Tucci Uau Eita mulher na área Fala comigo Mari Augusto Agüero Fala comigo Doido A maioria dos homens já Já dá marcha Ré no que Eita caralho Eita Vai pra trás Boa noite Chuchu O som Fala comigo Eita Grande abraço Da Franca 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 de Franca São Paulo Franca São Paulo Fala doido Reginaldo Marcondes Falcão Lindomar Amado Batista Tem muito nome Piados Tem um nome Se é um trem Boa noite Eita Ana Paula Miranda Boa noite Mara Aí O Adelma Ana Paula Tá falando contigo Rogério Galvano Mari Boa noite Homem de Feiro Aí lugar pela Empresa Eu ia lugar pela Empresa Ah sei lá Eu não sei Vai lugar pela Empresa E vai rodar na Uber Cara depende De onde você for Lugar Pra Uber 5 mil km Só Que você pode rodar No mês Tá ligado Aí não sei Se vai alugar pela Empresa Não sei Vê o valor Vê se vale a pena Fabiana O bom com o carro é zero Você não vai ter problema Com um bom de carro zero Se o carro for novo Depende de onde você pega Essas empresas aí O carro é zero Você não tem dor de cabeça Com manutenção Tá ligado Boa noite Será que vai ter Pulação do muro Viada Eu dormi Sonhando com aquela Mulher pulando O muro Gente Quem não tava na live Ontem Pegou uma passageira A gente entrou no carro Nunca na calcinha Cheguei na casa dela Pulou o muro Viado Pulou o muro De vestido Foi uma comédia Volta na live De ontem Pra você ver Até o carro esquentou Até o quid Esquentou Temperadura da água Esquentou Todo mundo esquentou Tudo esquentou Aqui Todo mundo na live Esquentou O carro esquentou Foi doideira Mulher pulou o muro Sem calcinha Eita Tava de vestida ainda Tava de vestida ainda Eita Nossa senhora Eita Eita Até babando Para a categoria Black Acho que o lugar é melhor Ah não sei Do valor Não sei Eu não sou black Eu sou só x Eu não sou black Tem que ver Que a galera do black Tá tocando direitinho Eu tenho uns amigos Que é black Eles falam que toca Bonitinho Tá ligado Tem que ver o valor Também Tá ligado Do carro Meu nome Abreviado Tem mais Cusca Ele foi embora Ele falou que ia abrir live Não ia Fala com ele Ana Vai na live dele Lá Fala com ele Dê com ele Lá Você tá bem? Melhorou? Melhorou? Como é que foi? Tomou muita agulhada Madrugada Eita Boa noite Estê Amiga Eita Ana Amiga Ana Boa noite Estê Adoro essa mulher Eita Fabiano É porque você não viu meu pepino Eita garante Puro ano Fala Fabiano Mostra o capu de fusca Eu não tenho capu de fusca não Viado Infelizmente a minha danada é assim É pequenininha Tem capu não Tem capu nenhum E a rapaz de baixa aqui É malhadinho Até a bicha malhada Aqui embaixo assim Tem não A minha fininha Eita garante Eita garante Tu mulher fina Moça o capu tem capu não Tu cara de Uber Black Tua cara de Uber Black Uber Black? Eita Aonde doido? Aonde? Tamo junto Estê Firme foi Eita Boa noite Isso aí Ana Tamo junto Rd Moça Pra gente ver Vocês são doidas Catinha Guiã Você não vai abrir hoje Eita Estê Rafael Essa mulher Muita resenha Fala comigo Doida Fala com Olha Rafael perguntou Uma hora Rafael Eu vou trazer meu bebê Eu vou parir ele Eu vou parir ele Dentro de uma sacola Viada Eu vou parir ele Dentro de uma sacola Vou meter cloro Porque é o fedor do caralho E vou trazer Vou te mostrar meu bebê aqui Parir meu bebê Um saco de bosta Vocês acham que eu não tenho coragem Eu trago um saco de bosta E põe aqui Eu já leio vocês pro banheiro Pra fazer xixi comigo O que que tinha dentro do vaso? Dois tolokos de bosta Desse tamanho Você acha que eu vi sozinha? Viu caralho Eu mostrei pra vocês Só que vocês não sentiram o cheiro Duvida se eu não trago Aqui um saco cheio de bosta Vai de graça Pra ver se eu não trago Ou o nego vai ficar Ou vai meter o pé logo da live Aqui é assim Ou fica Ou mete o pé Ou some Porque essa live é de doido Pode ficar aqui Tem que aguentar a pressão Viada Aqui é doideira Aqui é doideira Aqui a gente zoa mesmo Se não gostar Fih É pior Que a gente zoa mais ainda Mais ainda Oi Mari Boa noite Fala comigo Alessandro Ah não Faz isso não Eu faço Viada Vocês vão estar aí Pra ver o saco de bosta Vocês vão querer ver o saco de bosta Vocês cagam todo dia Vocês vêm a bosta de vocês Mas não Vocês tem que vir aqui Pra ver a minha bosta É normal Quem não quer ver a bosta do outro Isso que é fértil pra caralho Tá doido Tá louco Boa noite linda Voltei Michel Micael Michael Eita noite Olá doido RD Não, não, não Não sei Vamos ver ainda Essa bosta Cara Não vai ver Tá com diarreia Bosta pra caralho Eita A mãe é doida A mãe é mais doida Vocês gostam da thumbzinha Maneiraça, né A thumb maneira Olha ali O cuide de cabeça pra baixo Olha E eu pilotando ele É uma putaria No cuide sorredentor Imagina O cuide criou asa Olha a thumb O cuide criou asa O cuide criou asa Pensa se que esse carro Tivesse asa A gente ia fazer live Lá no ar Pensa Lá em cima Ia zoar o urubu É urubu que fica no alto É o que É gavião A gente ia zoar Estudo, velho A gente ia zoar Estudo Boca linda Você tem Um beijo pra vocês Deixa eu soltar o cinto Vou te dar um beijo Falou da minha boca Eu fico pulo da minha boca Vou te dar Só não pode ver meleca Eita Tá com meleca não Não tá não, velho Tá não Meleca Se tiver almoço também Eita Ficou show Não ficou Cuide voador Putaria do caralho Sim, tá de parabéns Quem fez Eita Mari Vai tomar café Pra despertar Aqui tem café não, velho Tô na Lapa Aqui tem café não Quem dera Aqui só tem lanche, mano É só lanche Lanche, churrasco Tem café não É, olha Isso aí É o baque que fez O Tiscate Pô, ele faz um monte de parada Você já viu as artes dele? Ele é pica, velho Ele é pica, velho Ele é pica Tem uma da Penélope Você já viu da Penélope? A thumb da Penélope Ele que fez Ele é foda, filho Ele entende de arte Eita, caralho Manda beijo pra mim Renilda Cardoso Renilda É mulher? Renilda É mulher? É mulher? Renilda É mulher? Eu não vi mais a mãe Eita, parou Eita, este Eita Eu sei lá o que que é Escate? Sei lá que diabo é isso Sei que porra é essa não Talvez eu sei Mas pelo nome Eu não tô sabendo dizer não Eita, na Lapa também Tem café em todo Brasil Sei lá Aqui só tem lanche, ó Eu não vou descer do meu carro Ó, eu não sei Só tem negócio de lanche Se eu parar Em alguma padaria Eu ia comprar Mas não tem padaria aqui Mari, qual a sensação De estar na Lapa Ei, da garalha É bom pra garalha Só se for na lapada Tem que ser na lapada Faltou um dar aí, ó Tem que ser na lapada É bom pra caralho Serve Mari Uber Cog Drive, ó Beijo pra vocês Cajou no meu partido 28 live Deixa eu ver aqui Buscar ela Oito e meia Às 20 minutos Eu acho que eu já vou partir Pra lá buscar ela Manda mensagem pra ela Vamos lá pra Saquarema Eu acho que vai bascar Vai bascar lá Porque é estrada É serra Vai passageiro particular Lá em Saquarema É oito e meia Oito e meia Oito e meia Quem gosta de forró aí? Quem gosta de forró? Olha o pepino Faz igual mineiro Rir no escondidinho Fia Mari come no escondidinho Quietinha Ninguém nem fica sabendo Ninguém nem fica sabendo Estela, pita, escondida Eita, doido Ah, é Cantinho do escritório É, não pode no YouTube Olha Tô não Tô precisando de cadernal nenhum Essas coisas Minha calma Quem disse que eu quero ficar calma A mãe não quer ficar calma não Eita, galera Passageiro Show de bola Eu vou sair do centro aqui Embora Vou embora Tô indo na sua direção aí Tá ligado? Se eu chegar um pouquinho antes Eu fico te aguardando Bora lá Cadê? Cadê o YouTube? Cadê o YouTube? Pra não perder o viagem Liga pra ela Antes de sair Eita O Polete fazia 14 horas dia Foi só ganhar dinheiro no YouTube Que agora só faz 4 horas Cara, vocês são doidos Tem que falar pra ele Não é no meu canal não Tem que falar no canal dele No meu não, tá doido? Tem que falar pra ele Cada um administra, né? Da maneira que acha que é melhor pra tu Pra pessoa Eita nois Liga pra ele Antes eu já liguei Juro Bora lá É lá no meio Ganhar dinheiro no YouTube Caralho Vocês acham que YouTube dá dinheiro, né? Tá doido Assim que ele tá começando Tá doido Ainda mais eu Que tem nem um mês Nem um mês Pensa A gente ganha super chat Bastante super chat, né? Mas acho que o YouTube Tira 30% Tira 30% E você só recebe Depois de Sei lá Tem que esperar a carta chegar Nem quanto a minha carta chega Vai demorar pra chegar Vai garar Eu devo pegar esse super chat Daqui uns 3, 4 meses Por aí Não faço a mínima ideia Homem de ferro YouTube Tira 30% Tira 30% Não é? Acho que é uma parada assim mesmo Um milhão de views De mil dólares Hã? Um milhão De views A mil dólares Vocês já até sabem, né? Um milhão Da mil Da mil dólares Um milhão Da mil dólares De lucro Olha, pensa Um milhão de views Meu canal pega Uns 700 Dois Às vezes três Às vezes dou mais sorte Quatro Tem uma live Minha boa Que tá com 11 mil Porrada Mas é um ajudando o outro Né, viado? Um ajudando o outro, né? Às vezes um invade o do outro Aí ajuda Honório Você já chegou arrasando Muitos Não tem nem a metade Ó, não Eu dei sorte, viado Sei lá Que doideira Eu não sabia porra de nenhum de YouTube Ó O único YouTube que eu conhecia Era o Raiz Que a gente já convivia lá de Uber mesmo Conheci ele antes de ser Uber Adel Nalata Já tinha ouvido falar Que ele é famoso Mas não conhecia canal de ninguém Vinha nego na minha live Falando Gente, eu não conheço ninguém Eu nem redes sociais tinha Nem redes sociais tinha Tô tendo agora Conhecia nada Nada, nada, nada Tô conhecendo agora Eu dei sorte Sei lá Sei lá Vocês gostaram da minha doideira, né? Eu acho que foi Olha, o valor de visualização Depende do país É, isso eu já vi no YouTube Dependendo se for de fora Acho que paga mais, né? A parada assim, né? Vou saber só quando receber, viado Só quando receber Só quando receber Só quando receber Obrigada, Aninha Cheguei arrasando Por causa de você, viado Por causa de vocês Sozinho eu faço porra nenhuma Esse cara olha aqui de seu YouTube Fica igual Maria não, demônio Fica igual Maria não Deus te abençoe Rica e poderosa E poderosa Eita, Ana Porque você não viu Andar nada Poderosa Isso é poderosa, velho Isso tem um cheiro do amor Deixa eu ir lá buscar a menina A particular Vamos lá para o Sacoarema Eita, isso é boa noite linda Cheguei cedo hoje Vai que hora da loucura Igual hoje Eita, eu moro Aparece umas palavras maneiras dessas Ah, é muito bom Porra Muito bom Eita, caralho Tinha que cair o vestido Tinha que cair a porra toda Na frente do carro Tinha que cair tudo Cuda Cuda Vamos ver Tá bom, tá bom Sem problemas Show, tamo junto Partindo aqui Saindo da Lapa aqui agora Olha a Lapada Olha a Lapada Quem gosta de Lapada? Olha a Lapada A Lapada A Lapada A Lapada Quem gosta da Lapada? Eita, perde a linha Arrabiado Perco nada Perco a linha, não O YouTube tá mais valor Pra quem faz vídeo mostrando o rosto É mesmo? Pra quem faz vídeo mostrando o rosto? Eita, então a mãe mostra o rosto A mãe mostra o cabelo Eita, danada A mãe não mostra, caralho E o bumbum a mãe pra mostrar O bumbum, velho Eita, caralho Esse aqui é o poder Esse é o poder, parceiro Esse é o poder Vamos lá, né, menina Eita Não, eu vou virar Que eu vou pra frente, ó Eita, obrigado, gente Por estar aqui comigo hoje, tá? Vamos lá Vamos passar a quarema, ó Eu vou pegar a sobrinha dele Depois eu vou lá buscar ele Se no meio da estrada A internet cair Porque eu vou passar quarema Eu vou passar em serra, tá ligado? Eu acho que pode ser A melhor internet que for Cai do mesmo jeito Tem muita vegetação ao redor, tá ligado? É roça Até você chegar lá Ô, Rio de Nisso Fala comigo A Lady Drive Teve um B O que que é B? Com o B O que que é B? O que que é B? Sei que porra, assim, não Ah, tô sabendo, pô Já falei com ela no Instagram já Tô sabendo Tô sabendo já Eu falei com ela no Instagram Eu fiquei sabendo Foi uma mal doideira, né? É foda, velho A gente quer Uber Tem que ter muito ligado Muito ligado Tem que estar muito ligado É foda, velho Gente, vou pegar aqui Carina e casca Fala, garota Fala comigo Fala comigo Esse pancador de útero Tá doido Tá doido Viado Não faz isso, não Quem ou que ouvi Ah, cara Eu não vi o vídeo Me contaram Acho que ela chegou Tava em frente a uma boate Eu não sei Eu não vou falar O que eu não sei Que eu não vi o vídeo Sei lá Aconteceu uma treta lá Não foi? Acho que agrediram ela Um negócio assim, velho Eu não vi o vídeo Tá privado, né? O vídeo tá privado Tem que ter muito cuidado mesmo Fala, arroz Vou voltar redondo, hein Doido Vou voltar redondo Deixa eu ir A minha tá me esperando Ó Vambora, doido Cadê o ponto do GPS, caralho? Vambora pra frente Bora lá A gente vai lá no engenho novo Engenho novo Eu acho que vai lá Vamos lá passar com a arena Vamos passear hoje Fim particular Vocês vão ficar lá comigo Em Saquarema, tá? Vou ficar com cartinha Pra pegar pra Niterói Vai demorar pra caralho Tô só vendo Chegar lá Vou botar cartinha Pra voltar Vem comigo, gente Vem comigo Vem comigo Vem comigo Mas eu retorno Mas eu retorno Vamos de chate Bora não Bora não Juarez Lampo Limpo vida Tá limpo Eu acho que é por dentro, viado Peraí Passa papel higiênico Passa um paninho molhado Papel higiênico Peraí Deixa eu parar aqui Deixa eu parar aqui Bora caralho Passa por cima caralho Não pode Passa por cima Passa por cima dessa porra Eita, tá melhorando Você entendeu por que eu ando com papel higiênico no carro? Não é pra cagar não, tá? É pra limpar o vidro Vai que cola É pra limpar o vidro Não é pra cagar Melhorou? Tá limpinho? Tá limpinho? Eu faço tudo que vocês pedem Só aquilo que não Melhorou? Tá limpinho? Deixa eu ver Peraí Torteu o celular Melhorou? Melhorou? Melhorou, Juarez? Melhorou? Vê se melhorou, gente Olha a câmera Poxa, eu vou andar Peraí que eu mexi no celular Peraí Vê se melhorou Peraí Oh, bom? Bom, né? Bom, né? Eita, lá Aqui é o lugar da perdição Aqui é bom pra caralho Eita, vários tipos de música Cada barzinho que você para Passa uma música diferente Fala comigo, mano Enfim, giro Enfim, bebê Só você deixar Amaripão, pepino Eita Onde é isso? Não é lá, pô? Onde é isso? Não é lá, pô? É lá, pô É muita música Cada bar que você passa Essa música é diferente Ficou boa a imagem? Tá top, né? Eu tava embaçado Agora eu vou Quando vocês veem É papel higiênico No carro do Uber Não é pra cagar, gente É pra limpar o vidro Com a outra live A live caiu Outra live caiu A live de ontem Deu ontem, não é isso? Fortaleza Fala Fala, Pedro Fala comigo Fortaleza Você tá chegando agora Pedro Já deu um peido pra você A mãe peidou Só que a mãe O peido da mãe é estranho O peido é por trás E ele faz a curva Sai na frente Eu não sei porquê Será que é só a mulher Que peida assim Ou só eu, velho? Eu peido O peido vem pra frente Eu não entendo nada Deu pau Pau em quê, galera? Deu pau em quê? Quem tá chegando A mãe já faz Sebe e nem embora Aqui é puta Magoar ninguém Ofender ninguém Isso eu não gosto, não Isso eu não gosto É uma brincadeira Pode zoar Mãe, deixa Olha o doido Olha o doido Já ele tá sabendo Já ele tá sabendo Que vai tomar Pioce, peidão Se para dentro Sei lá Será que tem como peidar pra dentro? O furico tá braço O furico tá turbo Hoje meu furico tá turbo Doido Geralmente quando a gente peida muito É que tá com vontade de cagar Né, mas não tô não, velho Já caguei hoje Geralmente quando eu não peida muito É que tá com vontade Tá doido É ruim que não tá com diarreia na rua, né, velho Tá doido É horrível Não, sério mesmo A sensação é muito ruim Você fica impaciente Você começa a suar Ui, cara Desejo pra ninguém, velho Desejo pra ninguém Fala comigo, Roger E faz barulho Meu peido é silencioso, velho Muito silencioso É muito difícil eu peidar alto O peido só sai alto Deixa eu botar o GPS aqui, peraí Ah, não, vou pegar pra cá Vou pegar a Presidente Barba O O peido, o maldito do peido Só sai alto quando você tá perto de alguém Você quer peidar baixinho Mas o danado, ele é foda Ele quer que todo mundo fique sabendo Ele quer que todo mundo fique sabendo quem tá ali É foda Jovem o chat Papo, o quê? Rabo, o quê? Rabo, o quê? Rabo CBC Que porra é? Ei, da caralha Ei, todo mundo é o famoso Fum Fuma Fuma Ferai Rabo São os piores Tá porra Como eu Faço pra Be Be Lá Esqueci que eu tô no Rio Aqui não dá pra andar devagar não, velho Aqui não dá pra andar devagar não Você mora no Rio? Você mora aonde? Olha que é o nome dele, Lorde Lorde, nome bonito, gostei Lorde, nome bonito, gostei Gostei A mina mandou a localização dela, deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar a localização dela Que é melhor, pera aí Nossa senhora, gente Eita, galera Eita, passageiro Só vamos Vamos que vamos Tá fazendo ruído Tá pipocando de novo? Acabou Esse pouco, velho, na moral É do além, só pode Esse ruído é do além É do além É do além esse ruído, não é possível É do além do que o cara O cara me deu uma dica pra comprar o microfone que ele usa Tem que comentar no mercado livre Eita, caralho Eita, caralho Cícero 400 Eita, caralho Eita, caralho Fala comigo Você tem barba? Você tem barba? Você tem barba? Você tem barba, Lógio? Você tem barba? Você tem barba? Você tem barba? Barba dá uns Eita, noia Dá uns arrepios Barba deixa arrepiado Barba é foda Barba dá uns negócios Meio louco Gosta não, mano Gosta de barba, não? Você gosta não? Você gosta? Tem que ter emoção na hora, gente Na hora tem que ter emoção, velho Fala comigo, Marcelo Marcelo, né? Não, Marcelo Oi, caminhoneira A mãe não é caminhoneira não, doido A mãe é bitrem Aqui é bitrem Caminhoneira não É bitrem Caralho É bitrem Bitrem Olha lá, Camilo Mas tem outro Eita, caralho Tem barba lá embaixo? Ô, Roja Tem barba lá embaixo? Cruz credo Homem com saco peludo é horrível Não gosta também não Tá doido? Saco peludo dá não Tem que tá lisinho Tem que tá bonitinho Tem que tirar o pelo de baixo do braço Tem que ficar uma coisa maneira Tá ligado? Tem que tá sexy, garoto Tem que se cuidar, pô O pelo não dá não O pelo não Tem que ser lisinho Embaixo tem que ser lisinho Tem que ser lisinho Barba só na cara É um tipo de conjunto do caminhão Caralho Eita, nós amo Eita, caralho Amor é bitrem Cara, eu quero ver quando eu vou pra volta redonda Viada, a Dutra ali, mané Passa cada carreta sinistra Eu quero ver esse carrinho O que vai acontecer com ele? Vou ter que ir devagarzinho Tô sofrendo isso Vou ter que ir a 100 por hora Quando eu for pra volta redonda Vou ter que ir a 100 por hora Esse carro é muito pequeno Não vai aguentar a pressão Daqueles caminhões É sinistro, Viada Tá doido Ai, meu Deus, depila Que não depila Você que não depila Você que não depila Claro que sim Tem homem que não tem Depila O peito fica todo depilado Debaixo do braço O pinto Tem que tá depilado também Depila tudo É o meu gosto Tem mulher que gosta Faz parte É mulher que gosta Você gosta, Rocha, pucolé de carne? Você gosta de pucolé de carne, Rocha? Você gosta? Você gosta? Você deve ser maior volumão, né? Você de bermuda coladinha Deve ser maior volumão Só pelo Só no pelo, Viada Só no pelo Só no pelo É mais gostoso Eita Ah, Karine Você gosta de peludo, Karine? Você gosta? Você gosta de homem com cabelo? Eita Aqui é cheio de radar Tem que ter cuidado Você gosta de garim, hein? Olha o menininho Acaba me enganando Eita, doido Eita, Rafael Olha isso, não Eita, amor Tô todo depilado Então vem, neném Vem Eloi, senhor Vem Vem pra mãe Vem que vem Vem que vem Depilado É mais gostoso Vem que vem Eita, amor Chupa o pirulito É igual o Chaves É igual o Chaves O Chaves, ele chupava o pirulito com vontade Ele chupava com vontade o pirulito E pirulito grande E grande Saiu rápido o Chaves Dá pra não perder o caminho aqui Sim, senhor Mari Pena que tô em samba Eloi, Eloi Tô falando Esses caras só põem Eles põem fogo no parquinho Mas porque tá longe, velho Porque tá longe Deve ser todo peludo Deve ter um saco todo peludo Deve ser um voo Mas se é voo Eita, nossa Olha o GPS aqui, velho Eita Olha, tá doido Caralho Pra que correr tanto o Uber Tá doido Pra que correr tanto Escreve em letras Maiústicas Esse ano dos 400 Quer meu pepino Meu pepino é lisinho, tá? Todo mundo deve ver um pepino Todo mundo deve ver um pepino Todo mundo Meu pepino é lisinho Não tem um pelo Tá falando a verdade Não sei, não vi Eu só posso falar aquilo que eu vejo Quando a mãe não vê A mãe não fala Eu só falo aquilo que eu vejo Quando alguém me fala É isso, é isso, é aquilo A mãe só vê Só fala Só acredita quando vê Alguém me doa Um barbeador Porra, tá de sacanagem Você ganhou 400 reais Você compra um saco de barbeador Aquele barbeador amarelo Que só vê um agilete Que você só usa no mesmo dia Mas depende da situação Você vai usar os 12 No mesmo dia Na mesma hora O cabelo Ou então vai ter que Pra cortar Pensa na minha Ui, creio Imagina Imagina como é que deve ser O ombro sem pintos Tá doido Eita, não Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Dá um erro aqui Tá quase chegando Tô quase chegando Passageiro aqui Nós vamos lá Nós vamos em Saquarema Nós vamos em Saquarema Deixar um particular lá Olha o radar Olha a multa entrando Vamos em Saquarema 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 Olha o chica da câmera A câmera é doida Daqui a pouco ela volta Tá embaçado Vocês ficam falando Muitos negócios Sacuda a câmera Olha lá Perdeu até a noção Perdeu até a noção A câmera Eu comprei um celular Enquanto tem Enquanto tem Faz coisa melhor Peraí que eu tô olhando aqui Direito Direito Chegando Chegando Tem minha máscara Eita porra Ela tá aqui no meio Eita porra Eita porra É mais a frente Acho que é aqui Deixa eu avisar que eu cheguei Deixa eu avisar que eu cheguei Gente Ó Quem viu a novela Salve Jorge Vocês lembram do pescoço? Quem lembra do pescoço aí? Quem lembra daquele ator do pescoço Que fazia comédia? Vocês lembram dele? Deixa eu olhar no chat Vocês lembram dele? Daquele amigo que fazia o pescoço na novela? Quem lembra? É ele que eu tô indo buscar Quem viu Salve Jorge? Que é a novela que fez sucesso pra caralho Essa novela passou um tempão, velho Essa novela foi o quê? 2016, por aí O ator, pô Era o pescoço da novela? Era comédia Olha aí pra você ver Pesquisa aí pra vocês verem Então, é ele mesmo É ele mesmo Que eu tô indo buscar Ele é meu particular Parceiro, parceiro Gente boa pra caralho Humilde pra caralho Vou levar ele lá Vou levar ele lá E... Vou lá Lá ele vai ser a 40 Por causa do irmão dele lá Gente boa pra caralho Humilde demais Parece que eu vou pegar Que agora é a sobrinha dele Eu não conheço ela não Ele tá na novela muito boa Agora eu tô fazendo Gênesis Gênesis na Record Volta descendo Acho que é do lado de lá Ô, essa internet caiu, gente Será que pode gravar a Record? Vou pegar lá e pegar a Record Não sei se eu vou entrar lá dentro Será que pode gravar? Nem sei Vocês são foda, né? Aqui é desertão, viado Meio ficar com parada Desertão aqui Cadê ela? Tá descendo Mas da onde? Eu acho que é ali Ziu, Ziu Falei comigo Carro Black Carro Black Vocês são doidos Carro Black Pensa que putaria É ser o Carro Black Caralho, aqui é muito deserto Tá tudo deserto Uber Black Uber Black deve pegar muita gente maneira, né? Deve pegar muita gente mesmo Muita gente, ó Muita gente Depois vocês dão uma olhadinha na novela lá Na Record Gênesis O louco vai me pegar, parceira Eu enfio o pepino nele Ele vai enfiar É mal Tô cansada não, Elói Tô cansada não, velho É o corpo que fica assim mesmo Olheira pra caralho Dá o dormir, né? Cadê ela, velho? Oi, bonita Tudo bem? Tá te procurando aqui Tudo bem? Tudo Vou botar a localização dele aqui agora É rapidinho, tá? Uhum Fala comigo Ó, acabei de pegar sua sobrinha aqui Tô aí partindo pra ir É, tô perdendo o pé daqui agora Tá? Daqui a pouco tá chegando aí Não sei Eu vou acelerando Eu não vou meter no pé Devo chegar antes Você falou que ia sair entre nove e nove e meia? É que eu Hã? Aonde? Você vai vir pra cá? Vai ser mais rápido, tem certeza? É que eu calculei o horário Você falou que ia sair entre nove e nove e meia? Você que sabe Ah, te liberou mais cedo, né? Aí saiu do meu Da minha Hã? Ah, porque te liberou meia horazão Você que sabe Tá Tá? Tá bom Tô metendo o pé então, tá? Tá, tá bom Beijo Até daqui a pouco Tchau Liberou e mais cedo É, ele falou que liberou e mais cedo Daí ele falou entre nove e nove e meia? Ah, tá, liberou Né? É que liberou e mais cedo Tudo Tchau Tchau. 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 Fala comigo. Tchau. Tchau. Vou te mandar ir. Vou te mandar ir. Peraí. Vou te mandar ir. Mandar por escrito, tá? Falou. Tchau. Vou olhar aqui pra te mandar Pera aí Eu troquei os carros, troquei carro mais não Deixa eu olhar, vou te mandar aí Vou te mandar rapidinho Pera aí 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 Pera aí